Pois bem cara, sejam muito bem vindos, olha só mais um vídeo de conteúdo aqui no Lotrista, um dos meus, o senhor dos nossos, canal de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, é o seguinte, antes de mais nada, antes de tudo que abordaria aqui em questão neste vídeo em específico, quero ressaltar que não comentaremos sobre questões políticas ou partidários políticos ou questões relacionadas a isso, que podem envolver o assunto em questão. E que também, eu não incentivo o canal Lúteres, não incentivo as ações praticadas. Mas é o seguinte, vamos lá, para um contexto geral, para que a gente comece com o pé no chão explicando um pouco mais sobre o assunto em específico, O que que acontece? Recentemente, bem recentemente mesmo, pelo menos na gravação deste conteúdo, houveram algumas questões envolvendo a palavra Anonymous, o grupo Anonymous em específico. Porém, antes de mais nada, vale dizer que, bem brevemente, bem resumidamente, é bom que você entenda, você que está aí do outro lado, caso você não saiba, você não tem este conhecimento, é bom que você saiba que os Anonymous, ou os Anonymous do plural, caso você queira dizer desta maneira, eles não são um grupo fixo, eles não são um grupo específico que atua em diversas maneiras e volta e atua de outra maneira. Por que eu digo isso? Porque essa desinformação corre solta. Eu vi diversas matérias, diversos portais de notícias, diversas pessoas influentes, dizendo a seguinte questão, os Anonymous voltaram. Não, cara, ninguém voltou. Os Anonymous não voltaram, porque os Anonymous não são um grupo físico, fixo no caso, eles não voltaram, ninguém voltou, porque eles não são ali especificamente, especialmente, sobre os mesmos casos em específico. Por exemplo, um grupo de Anonymous, uma célula do grupo de Anonymous aqui no Brasil, não necessariamente está interligado a outros ativismos dos Anonymous em outros países, em outros estados, ou outras cidades, ou seja, em qual tipo de questão que o grupo dos Anonymous tiveram ali em participação. Então, é basicamente isso, resumidamente. A partir do momento que qualquer pessoa que queira formar um grupo, que tenha algum tipo de conhecimento, que possa incentivar, abordar e somar a este grupo, e eles queiram realizar hacktivismo, olha só, eu ouvi bem, você ainda vou ouvir muito essa palavra, hacktivismo, que eu vou usar bastante ela. Então, a partir do momento que esse grupo de pessoas querem realizar um hacktivismo na internet, de forma digital, sem querer serem descobertos, ou ser de uma maneira anônima, eles podem muito facilmente se chamar de Anonymous. Então, é justamente esse. Claro que tem muito mais coisa profunda, muito mais explicação, que não abordaremos aqui específico, que não é o tema principal. Porém, posteriormente, podemos trazer um assunto especialmente sobre isso, aqui no Lutrês. Mas, foi importante ter este contexto prévio para que a gente vai abordar aqui futuramente. Porém, antes de mais nada, antes de continuarmos o contexto, é bom ressaltar que quem fala que vocês é o mago aqui do Lutrês, e é o seguinte, vamos lá, dar a esta comentária, esta opinada, e também repassar essas informações e mostrar que muitas coisas estão falsas, estão falsificadas, por assim dizer, por este suposto grupo que está manchando o nome Anonymous, a moral, a ética e os valores que abordam toda essa palavra. Então, vamos lá. Bem, como comentaram previamente sobre essa questão assim, bem resumidamente sobre os Anonymous em si, vamos lá, o que acontece? Recentemente, novamente, um grupo, ou dois grupos, ou o mesmo grupo, com duas contas diferentes, vem comentando que traria diversas informações vazadas, coisas exclusivas e inéditas sobre o governo e tal, movimentos, manifestações, coisas que a gente não vai comentar aqui em específico, que não é o tema principal. Mas, que eles estariam trazendo coisas inéditas, exclusivas, especiais, vazadas, olha só, eu ouvi bem, é vazadas, ou seja, coisa que nem um portal de notícia, nem uma matéria ou qualquer coisa que já tenha sido pela internet não tenha falado ainda. teve até mesmo pessoas que estavam, supostamente, achando que eles estariam invadindo um jornal de reportagem na TV aberta. Então, olha só, teve até mesmo pessoas achando que eles iriam realizar este tal ato, supostamente iriam realizar. Mas, então, por que que acabou, então, atrasando este vídeo? Porque já haviam pedido anteriormente. Porque eles estavam dizendo que hoje, 7 de setembro, às 21 horas da noite, eles iriam realizar este tal ato. Mas, olha só o que que acontece. Se nós iríamos para os outros pontos, foi uma coisa bem curiosa, que eu estava acompanhando para ver o que iria acontecer, porque eu pensei o seguinte, ah, se eles estão marcando este horário, estão ressaltando tanto assim, é porque eles iriam realizar algum ativismo, possivelmente, fazendo alguma informação para incentivar, para poder contribuir, tal, 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 etc. Então, eu fiquei esperando, vai que... Porém, não, não, o contexto geral de todo esse assunto, feito por eles, que olha só, o nome do Twitter estava, o nome do perfil, no caso, Anonymous Brush, e o outro era Anonymous Crack. E o contexto geral, a história, ela foi se deteriorando ao decorrer de tweets feitos por esses perfis. Antes, era sobre questões que seriam vazadas de informações especiais, informações inéditas, informações exclusivas, que eles teriam cessado, ou que eles iriam invadir alguma coisa, e que teve até mesmo, ao decorrer deste tempo, que eles estavam invadindo transmissões ao vivo, fazendo falhar o áudio e tal, tal, tal. Não estou dizendo que não tenha sido eles, claro, pode ser, pode ter sido, claramente, mas o que acontece é que eles foram desviando um pouco do assunto principal, que era sobre essas questões. E eles diziam, hoje vai ser um estrampo, hoje a noite vai ser o caos, se preparem, peguem sua pipoca e observem, vocês presenciarão coisas inéditas e tal, tal, tal. E aí, acabou aqui, deu 21 horas da noite, e não aconteceu nada mais nada menos do que eles já haviam feito anteriormente. Simplesmente foram soltando informações de cartões de crédito, supostamente cartões de crédito, soltando ali informações e tal, 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 falando que, ah, chegou o momento, e agora nós estamos soltando informações, utilize com sabedoria. Essas são coisas que vão totalmente, que são contra, no caso, totalmente contraditório, aos valores morais, éticos e afins e tal, 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 do anônimos, do grupo anônimos em si, do que é pressuposto do reactivismo voltado a pessoas que querem se denominar, chamado de anônimos. E, neste caso, como em vários outros que já foram mostrados pela internet, que a gente já pôde presenciar, pelo menos algumas vezes, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, pessoas que criam perfis como esse, simplesmente para ganhar likes, simplesmente para ganhar imope, visibilidade. E eu pratico esse tipo de questão que vão totalmente contra, manchando o nome que está escrito naquele perfil, a palavra anônimos. Mancham aquela palavra e vão totalmente contra o moral e ética que seria pressuposta sobre este grupo, em específico, que a pessoa, a partir do momento que adota este nome para si e seu grupo, dependendo dos casos, é simplesmente para realizar o bem da pessoa próxima, bem de uma sociedade, bem de uma comunidade, bem de um país, da liberdade de expressão e muitas outras questões que são abordadas dentro do grupo anônimos, dentro do reactivismo que já foram realizados por grupos sérios de anônimos. Mas assim, é o seguinte, isso, só abordando aqui, é totalmente contraditório, totalmente contra o que eles querem tentar abordar, enganando as pessoas que estão seguindo eles. Para vocês terem ideia, no momento que estou gravando aqui, eles já conseguiram alcançar 100 mil seguidores. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas retweetam o que eles estão postando, achando que eles estão fazendo um bem maior, achando que eles são os caras grandões, os maiorais. Mas estão, então, totalmente contra os valores morasiéticos, como eu estou comentando e ressaltando, enfatizando novamente. Mas aí as pessoas compartilham, falando, ah, chegou o dia, ah, tá, tá, tal coisa, ah, eles vão voar, ah, tá, 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 grande esperança. Ah, e nada mais, nada menos que simplesmente, opa, peraí, vamos usar uns cartões de crédito, supostamente, supostamente, cartões de crédito, que aparenta ser falso. Informações falsas que eu vou abordar aqui. A seguir. Então é isso, cara, coisa que, opa, espera aí, 21 horas vão soltar grandes coisas, né, de três exclusivas, nada mais, nada menos que eles já haviam feito anteriormente, soltando um, supostamente, informações de cartões de crédito, tá, tá, tá. Abordando, no caso, eles dizem que é informações de governantes corruptos. Assim dizem eles. Não, é engraçado, porque foram uma das questões que fez eu acreditar sobre ser falso, além de vir, posteriormente, outras questões. Então pode ser que, posteriormente, amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, eles sejam descobertos por outras pessoas, outras pessoas já tenham comentado. É possível, é possível, porque eles podem soltar várias coisas. Quem sabe, no meio das dúvidas, porventura, eles realmente refaçam algum hacktivismo e não estendem simplesmente querendo ganhar bebop, visibilidade, likes curtidos e soltam alguma informação realmente inédita e exclusiva. Quem sabe, aí sim eles conseguem ganhar alguma credibilidade. Mas, enfim, vamos lá. Seguindo, então, cara, a parte da falsidade, a parte da falsa que esse grupo vem tentando abordar. Ou esses grupos, porque eles estão usando dois perfis que estão ligados um ao outro. Mas vamos lá. Esses perfis, Anonymous, Broth e Anonymous, Crack. Que eles tentam abordar ali a moral, oético e valores do Anonymous. Vamos lá. Então, a partir de 21 horas, vamos pegar esse ponto a partir de 21 horas, que foi o momento ali aguardado, talvez, por muita gente, que queria saber se iria realmente fazer alguma coisa em média, tal, 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 tal. É o seguinte, quando ele chegou este momento, eles simplesmente falaram, chegou o momento, aguardem, vou acompanhando, tal, 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 ativem ali as notificações, e vão retweetando. Nem parece que eles não querem ganhar visibilidade, né? Fazendo nenhum tipo de reactivismo. E é o seguinte, vamos lá, continuando. Neste primeiro momento, quando eles soltaram essa primeira informação, de supostamente um cartão, num cartão no caso, de um governante corrupto, assim dizem eles, neste tweet, no caso, é a Flórida de Perfil, neste tweet que eles realizaram. Pois bem, tentando entender o que eles queriam, se realmente poderia ser um político corrupto, um governante corrupto, que eles estavam divulgando ali as informações dele, realmente podendo ser um ato de reactivismo, podendo, é, quem sabe, por ventura, mas ali neste ponto já está errado, porque se realmente fosse verdade neste ponto, estaria super errado. E, calma que ainda vamos lá. Mas, eu fiz o seguinte, o que muitas pessoas poderiam ter feito, simplesmente, se realmente era uma pessoa corrupta, era simplesmente ir lá na Jus Brasil, e procurar pelo nome que estava sendo ali indicado, o que estava ali citado na imagem, e lá na Jus Brasil, você poderia pegar todas as informações que abordam, notícias, processos, informações, e tal, 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 sobre o nome ali que está escrito. Porém, aparentemente, com nem isso eles se preocuparam, em pegar nomes que realmente estariam ali na Jus Brasil, aonde abordam processos, sobre pessoas que estão em corrupção, ou que estão sendo processados, e tal, tal, tal. Então, nem isso eles se preocuparam, porque se você pega este primeiro print, essa primeira print, no caso, essa primeira imagem, que eles divulgaram, a partir das últimas horas, nem o nome dessa pessoa, está realmente citado na Jus Brasil. Calma aqui, eu vou aceitar outros exemplos. Mas, nem o nome não está citado na Jus Brasil, como está passando aí, de fundo. Então, nem isso. Sendo o primeiro ponto, que pode abordar a falsidade, que eles estão passando, e que muita gente está caindo. E, não estando lá, já é algo a pensar, mas, ué, ele não falou que estava sendo ali, tal, tal, tal. Pelo menos, um processo ele deveria ter, porque ali é tudo arquivado, ou os que ainda estão em procedimento. Mas, a gente segue. Beleza, vamos dar uma pesquisada assim, então, no Google em geral, para ver se aparece alguma coisa. A gente pega o próprio nome, neste caso, e dá um Google, pesquisa sobre o nome do Google dele, não aparece exatamente, nem o mesmo nome do cara. Aparece outros, semelhantes ao nome, mas não realmente o nome, ou outros que tem um outro nome do meio, e depois vem o nome completo, que eles dizem aparecer lá. Mas, isso já foge totalmente, do que das informações, que estão sendo passadas, porque, por exemplo, para se utilizar ali, o suposto cartão de crédito, que foi usado, é necessário do nome completo, sem divergências, sem erro, para que seja possível realizar, a tal compra, que seja segura. Então, ali já foge totalmente, caso seja uma outra pessoa, que tem um outro nome do meio, que não está sendo citada, por este grupo, por este perfil, que vazou, se supostamente, essas informações. Então, aí já foge totalmente, sendo o segundo ponto, que aponta, essa facilidade, quando você nem encontra, o próprio nome da pessoa, pesquisando, por ser um político, governador, deputado, ou seja lá, qual o cargo político, de político, que ele estaria, por exemplo. Aí, um terceiro ponto, que é muito interessante, é a gente pegar, supostamente, este CPF, que foi vazado, e utilizar, as próprias informações, que estão sendo citadas neles, que talvez o grupo, aí, possa ter esquecido, que possa ajudar, em busca, para tentar achar, essa pessoa. É o seguinte, todo CPF, ele tem uma maneira, de se localizar, a região da pessoa. É só a gente pegar, o terceiro número, da direita, para a esquerda, aquele que fica, antes do traço, e utilizar ele, para buscar, a localização. Neste caso, por exemplo, nessa primeira imagem, a terminação dele, antes do traço, é 5. E o 5, ele é relacionado, a Bahia e Sergipe. Então, neste caso, o serviço, pode tentar, dar uma busca, mais avançada, de pesquisa, pelo nome, que está sendo citado, e colocar Bahia, ou Sergipe, individualmente, em ambos os casos, vocês encontram, também, absolutamente, nada, nem na Just Brasil, novamente, ou nem na pesquisa, do buscador, do próprio Google. Então, você não encontra nada, em nenhuma, dessas ocasiões, sobre este nome, nem inserindo, aonde o próprio CPF, supostamente, das informações, que foram vazadas, apontaria, de onde essa pessoa, está atuando, ou pelo menos, ela estava ali, atuando anteriormente, o próprio CPF, então, aí, já tem um bom, vários pontos de divergências, antes da gente entrar, para outras situações, que vocês estavam comentando, então, a gente já vê, várias situações, que abordam a falsidade, além deles, irem, contra a moral, ética, dos valores, de Anonymous, Anonymous, então, aí, cara, a gente já tem, diversos pontos, de divergências, que apontam, para uma supostação, falsidade, para estes grupos, ou este grupo, em específico, além de, ele já está, indo, contra valores, moral, e ética, de Anonymous, então, a gente já vê, diversas falsidades, diversas falsas, por este grupo, que, além de manchar este nome, consegue, manipular, e desinformar, pessoas, que estão acompanhando este grupo, 100 mil pessoas, que seguiram, este perfil, no Twitter, 100 mil pessoas, que possivelmente, foram manipuladas, através dessas informações, e, então, a partir deste momento, eles conseguem acreditar, em tudo o que este grupo, possa dizer, cara, é até mesmo interessante, que um outro grupo, chamado, de EtherSec, no Twitter, apontou até mesmo, que, este grupo, e outras ali, que são relacionadas, como o Crack, eram falsos, aqui nós temos, diversas divergências, sobre este grupo, em específico, Anonymous Group, nome do perfil, no Twitter, então, é uma coisa, cara, que se a gente para, para pensar, olha como que é muito fácil, manipular, 100 mil pessoas, neste caso, que estão acreditando em tudo, as pessoas que acharam, até mesmo, que enviam fatia no jornal, na TV aberta, para passar alguma mensagem, e, e, diversas outras, que estão achando, que seria, estaria vazando, conteúdo inédito, exclusivo, para todo mundo, e ainda tem mais coisa, para mim, cara, olha só, é o seguinte, se a gente começa a pensar, é, mas espera aí, esse número aí, que supostamente seria o de CPF, como que eles conseguiram, então, aí que está, ou, eles utilizaram, de um gerador, nor, padrão, assim, de CPF, que existem para testes de softwares, voltados a desenvolvedores, e, ou, e, simplesmente, é, filtraram, para estados, que existem alguns, que você consegue filtrar, para estados, aí você pode gerar vários, que vai ter, normalmente, a numeração 5, antes do traço, no final, então, você consegue também, que são justamente, voltados para desenvolvedores, de softwares, não para essas questões, de tentar enganar pessoas, então, eles realmente, podem ter usado, esse presente de um gerador, um gerador, para utilizar, e colocar em uma planilha, aí eles conseguem, tirar uma print, e depois, divulgando para todo mundo, tentando passar, uma imagem, grande, para essas pessoas, que estão sendo, manipuladas, aliás, cara, uma outra coisa, bem engraçada, e curiosa, é que se nós pegarmos, as informações, que são, até mesmo, alguma delas, retweetadas, por eles, o deles, a gente consegue ver, uma coisa muito interessante, que vai estar passando, aí de fundo, olhem só, observem bem, se a gente pega, essa primeira imagem, a gente vê, que a pessoa, ela compartilhou, uma suposta compra, possível compra, com esse número, mas aí que está, vamos observar, a bandeira, do cartão, nessa situação, é interessante, a bandeira, está dizendo, que é, da, da visa, ok, certo, bandeira, visa, beleza, mas espera aí, vamos ver, essa segunda imagem, está dizendo, que a bandeira, do cartão, é elo, é, que estranho, cara, a primeira vez, que eu vejo um cartão, mutante, que consegue, mudar de bandeira, automaticamente, para outra, outra marca, sem mudar, o seu número, ok, é certo, beleza, terceira imagem, calma, 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 mastercard, terceira imagem, está com o mastercard, o número do cartão, ou seja, três bandeiras, com bandeiras diferentes, claro, divergência entre bandeiras, e entre um número de cartão, que não foi mudado, mas espera aí, como é que isso é possível, é um cartão mutante agora, como é que eles ainda retweetam isso, sem perceber isso, mostrando a falsa cara dura, das pessoas, e muitas poucas pessoas, perceberam isso, eu vi muitas poucas mesmo, cara, ali uma cerca de umas quatro, cinco pessoas, comentando, sobre essa observação, e ainda continuando normalmente, pelo menos uma, eu vi que estava falando, que deixou de seguir todo mundo, é cara, chega a ser engraçado, quando você vê isso, e vê que pessoas, estão sendo manipuladas, cem mil pessoas, estão sendo manipuladas, por situações, como essa, por pessoas, que estão passando desinformação, através dessas imagens, e comentando, tentando se passar pelos grandes, como que pode ser tão fácil, realizar manipulação, com pessoas, e a coisa que a gente traz, que no Ludo 3, a gente sempre se precaver, a gente sempre, ter uma noção, de tomar cuidado, não só sobre essas, questões, mas com segurança, na internet, em geral, mas assim, é o seguinte, abordar essas divergências, que apontam, falsas, não vou dizer, nem supostas, que aparentam ser, muito, mas muito mesmo, falsas, muito mesmo, aí vem outras questões, por exemplo, questões rápidas, como então, que pessoas, podem postar, prints que compraram, é simples, diversas plataformas, elas não realizam, uma verificação, tão avançada, em maioria, nas maioria dos casos, tem plataformas, que podem verificar, se o seu número do cartão, está condizente, com o número, que foi inserido, e assim, ele recusar, ou tem algumas plataformas, que simplesmente, verificam o CPF, com o número do cartão, e o nome, o nome da pessoa, e outras, que realizam diversas, verificações, ou algumas outras, que não realizam, e outras, que realizam através, de pagamentos, de plataformas, de pagamentos, de terceiros, então vai divergir muito, por isso que tem pessoas, falando, aqui não deu certo, está falando que o número do cartão, deu errado, está falando que o CPF, deu errado, que vai ser o que vai acontecer mais, está falando que o nome da pessoa, está errado, mesmo, digitando tudo, tudo em caixa alta, por isso que você sempre, vai ver pessoas, que deu errado, em diversas situações, seja o nome, CPF, número do cartão, ou diversas outras questões, por que sempre vai dar errado, porque diversas plataformas, tem verificações, diferentes, e algumas, acaba passando, porque a pessoa, que está digitando, digitou alguma coisa errada, fez alguma coisa ali, ou acabou passando, porque a plataforma, que realizou a compra, foi terceirizada, foi por um, alguma questão a mais, e vai divergir, muito, mas certamente, você acabou passando, em alguma plataforma, com verificação avançada, e falou lá, pagamento realizado, com sucesso, já está sendo enviado, certamente, e já está sendo cancelado, já está sendo cancelado, porque verificou, porque verificou, que as informações, na verdade, são falsas, e isso, a gente vê acontecendo muito, com pessoas postando, que na verdade, foi cancelado, e elas estão muito tristes, é, coisa que já aconteceu anteriormente, em anos passados, e também aqui no Brasil, quando acontece, esse tipo de coisa, pessoas falam, nossa, foi recusado, tal, 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 então, você vê, muito geralmente, elas falam, que está com medo da PF, da Polícia Federal, que está na casa delas, para que elas comprassem daí, ou serem processadas, cara, vamos entrar no âmbito de, se essas informações, são realmente falsas, você não vai ter nenhum problema, com o PF, no máximo, seu pedido vai ser cancelado, no caso, no mínimo, olha só, no mínimo, seu pedido vai ser cancelado, no máximo, você pode sofrer, alguma questão legal, por parte da própria empresa, por uso, imoral, de dados falsos, ou por outras pessoas, ou pela pessoa, que estava com o CPF certo, mas aí, o grupo lá, utiliza outra questão, são diversas coisas, são diversas questões, que podem ser abordadas, mas, em caso, dessas informações, forem verdadeiras, aí sim, essas pessoas, que conseguiram comprar alguma coisa, sim, vão ter um âmbito legal, com a PF, aí sim, mas, bem geralmente, como a gente pode comentar aqui, é bem falso, é bem falso, por isso, que não dá nada, com essas pessoas, que compraram, ou como a gente pode acompanhar, com pessoas, que compraram, em outras situações, entre aspas, compraram, hoje, tem nada com nada, estão aí normalmente, simplesmente pediram, foi cancelado, porque a plataforma, viu, que as informações, estavam erradas, e eram falsas, mas, posteriormente, como eu comentei, podem ter saído várias coisas, podem, posteriormente, a gravação deste vídeo, e, podem ter acontecido muitas coisas, mas, sairá, de qualquer maneira, caso tenha saído coisas relevantes, com certeza, darei, continuação, porém, espero que tenha abrido, aberto, no caso, o óleo, os olhos, é, complicado, os olhos, de muita gente, de muitas pessoas, ou que eu tenha complementado, assuntos, informações, que pessoas, talvez, já saibam, que talvez te conhecessem, ou que talvez, eu tenha feito, algum tipo de reflexão, sobre você, que você já, aí, assistindo, e acompanhando, então, cara, vou me despedindo por aqui, espero que a gente se encontre, pelo menos, mais uma vez, e até, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri